Música Diferente do reforço adotado por muitos pais preocupados com o desempenho dos filhos na escola, o complemento escolar é um novo método oferecido por cursos especializados para avançar no aprendizado. Em Manaus, o mercado de escolas desse tipo tem crescido e levado muitas famílias a optar por um ensino inovador. Eles são pequenos e sabidos. Gosto muito de português e história. A matemática tem um pouco de dificuldade porque dói a cabeça, muitas contas e nervosismo de errar. E não era para menos a dificuldade de Samuel. A matemática é uma disciplina temida pela maioria dos estudantes. Este pai conta que na época da faculdade de economia percebeu que muitos colegas de turma apresentavam dificuldades com contas básicas de matemática. Por isso, não pensou duas vezes e colocou o filho Lucas em curso especializado. Esse reforço vem a complementar justamente o que ele já tem aprendido na escola e reforçar para que ele memorize melhor ainda esses conteúdos. Existem inúmeras maneiras de deixar a aprendizagem mais criativa. Nas escolas, por exemplo, aplicar o método é mais difícil por conta da grande quantidade de alunos. E foi justamente daí que surgiu o complemento escolar. Uma forma de dar mais atenção aos alunos e uma base mais sólida a essa fase da vida tão importante para o futuro. Diferente do reforço, o complemento escolar veio dar uma cara nova ao aprendizado. Criar novos hábitos de estudar português e matemática, além de desenvolver com os pequenos e até as grandes habilidades básicas do dia a dia. Nós trabalhamos o conteúdo programático de acordo com o MEC, ou seja, os assuntos que os alunos veem na escola. É por isso que nós falamos que eles podem ter um avanço escolar. Em tempos de jogos eletrônicos e internet, conseguir trocar essas práticas pelo estudo chega a ser um desafio para muitos pais. Acompanhar o filho em cada fase e estabelecer limites é sempre a recomendação de especialistas. Ele vai fixando melhor esses conteúdos e assim, melhorando ainda mais sua aprendizagem. Medidas simples e eficazes que podem fazer toda a diferença no futuro. E assim como o João Vitor, de apenas 9 anos, dá bons exemplos de como se comportar, até melhor do que gente grande. O meu estudo é que normalmente me dá uma nota boa e um futuro melhor. E o jogo é para o meu lazer.